A equipe apresentou o novo técnico das categorias de base da equipe, viu? O experiente Edmilson Santos estará de volta ao time, está de volta ao time mais querido. Ele é o novo técnico da equipe sub-20 do Sergipe. Isso, claro, com o objetivo de conquistar calendário nacional na categoria. Já Caio César será o auxiliar de Edmilson no sub-20 e o técnico principal da equipe sub-17 é o Sergipe investindo na base. Te convido, confira comigo os jogos da segunda rodada do Sergipe Pão 2024. Dois jogos abrem a rodada no sábado. Carmópolis e Atlético Gloriense jogam no estádio Fernando França em Carmópolis às três e meia da tarde. Já às quatro, o Lagarto recebe o Falcon no estádio Paulo Barreto em Lagarto. No domingo serão mais três jogos. Olímpico e Itabaiana jogam no estádio Roberto Silva na Cidade de Pedrinhas às três e meia da tarde. O Confiança encara o Dorense no estádio Edito Oliveira em Nossa Senhora da Glória às quatro da tarde. E no mesmo horário, o Sergipe pega o América de Propriá no Batistão aqui em Aracaju. Olha, saindo do Sergipe Pão, mas ainda falando de futebol, Itabaiana conheceu os adversários que vai enfrentar na primeira fase da Copa do Nordeste. O Tricolor está no Grupo B junto com Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC, Juazeirense, Altos e 13. A fase de grupos está prevista para começar no dia 4 de fevereiro.